Música Está no ar, o Noticidade com Fernando Matos Olá, boa noite. A Polícia Civil de Sorocaba está à procura de um homem que é suspeito de aplicar golpes em pessoas idosas na cidade. Quem nos dá os detalhes deste caso ao vivo é o Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Esse golpe, caracterizado como estelionato, foi registrado por pelo menos uma das vítimas, que seria uma senhora de 64 anos, moradora de Sorocaba e que teve um desfalque total em aproximadamente 200 mil reais na conta bancária. O suspeito de praticar esses golpes já foi identificado, nós temos imagens dele. O nome é Ari Santos da Silva, um homem de 31 anos que permanece foragido, então suspeito de praticar esse golpe em pelo menos uma pessoa aqui na cidade de Sorocaba e também em outras cidades da região. O caso está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Sorocaba e o delegado responsável, Dr. José Ordelli, falou como ele praticava essas ações contra a vítima. Ela conheceu esse sujeito na casa de uma amiga e logo em seguida ele começou a pedir dinheiro emprestado para ela, alegando que ele tinha uma firma de segurança, que não era firma de segurança coisa nenhuma. Em cima desse empréstimo veio outros empréstimos, veio financiamento de três veículos, ele conseguiu pegar o cartão dessa vítima e na firma dele ele passava na máquina de cartão de crédito, fazia saques diariamente, vários saques, fez empréstimos em banco e fez empréstimo inclusive no INSS, que é o empréstimo consignado. A vítima foi alertada sobre esses golpes pelo próprio gerente da conta bancária dela. Então fica o aviso da Polícia Militar, os cuidados, para não se passar informações privilegiadas, sigilosas, a pessoas estranhas. Então, Ares Santos da Silva, nós temos novamente imagens desse suspeito de 31 anos, está sendo procurado. E ainda falando sobre idosos, um homem de 29 anos foi preso suspeito por agredir a própria mãe, e o avô de 70 anos no bairro Vila Nova, em Salto. De acordo com a PM, o suspeito teria utilizado uma faca para ferir as vítimas. A mulher disse aos policiais que o filho é usuário de drogas. Ela e o idoso foram socorridos ao pronto-socorro de Salto e foram liberados. O suspeito permanece à disposição da Justiça. Em Itu, a polícia procura os suspeitos de terem matado um homem no apartamento dele, na Vila Lucinda. Segundo a PM, a vítima, que estaria caída no chão, foi encontrada pelo colega de quarto, com tiros nas costas, na mão e na nuca. O homem chegou a ser socorrido ainda com vida, ao pronto-socorro São Camilo, mas não resistiu. A seguir, Itapetiringa realiza a edição dos Jogos Estudantis Municipais. E mais, o planejamento de segurança para a passagem da Tocha Olímpica, em Jundiaí. O Noticidade volta já. Foram encontradas em um terreno, no bairro Funil, em Piedade, dezenas de placentas supostamente humanas. Materiais hospitalares também estavam em sacolas plásticas. A Guarda Civil Municipal chegou ao local depois de denúncias. A Polícia Científica fez perícia no terreno e parte do material foi recolhida para análise. A gente muda de assunto agora para falar da Tocha Olímpica, que continua a seguir o trajeto pelo Brasil. Neste momento, a Pira está em Londrina, no Paraná. No dia 21 de julho, Jundiaí vai recebê-la. E a Guarda Municipal da cidade preparou um esquema de segurança especial. É na casa oficial do esporte jundiaense que ela trabalha para o desenvolvimento do handball do município. Aqui também que surgiu o convite para integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina da Modalidade. Há poucos dias das Olimpíadas no Brasil, prestes a embarcar para o Rio de Janeiro, Rita Orsi não esconde a felicidade em levar a tocha do evento pelas ruas da cidade que a lançou mundialmente. Esse reconhecimento da pessoa da Rita e o que representa todo o handball feminino na cidade me deixa extremamente feliz e traz comigo centenas de pessoas que poderiam estar carregando essa tocha junto comigo. Então, uma felicidade enorme, um reconhecimento maravilhoso de tudo o que representa a Rita na Seleção Brasileira, mas principalmente o que representa o handball na cidade. Kelly Barreto também está entre os 42 condutores da tocha olímpica, que passará por Jundiaí no dia 21 de julho. A atleta foi descoberta pelo PEAMA, o programa de esportes e atividades motoras adaptadas da prefeitura, e vai disputar os Jogos Paralímpicos pela primeira vez. Na primeira Olimpíada, a minha preparação está muito forte, o coração está mil. Fiquei muito orgulhosa, representando a nossa cidade, o atletismo paralímpico. O trajeto completo tem quase 10 quilômetros e será acompanhado pelo sistema de câmeras da Guarda Municipal de Jundiaí. É daqui, do Centro de Controle Operacional, que os agentes vão acompanhar em tempo real tudo o que acontecer durante o percurso. Vai proporcionar aí uma visibilidade mais direta de uma eventual irregularidade. E essa irregularidade sendo detectada, constatada, ela vai ser informada aos agentes de segurança que estarão de serviço no dia, no local, e ali providências serão adotadas. Entre os trechos monitorados está o Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, o Bolão, local que já sediou grandes eventos esportivos e conta com uma pista de atletismo referência no país. De acordo com o comandante da Guarda, o mapeamento realizado pela corporação será utilizado em parceria com a Polícia Militar, para garantir a segurança de toda a população. Todo o trabalho, na verdade, fica de responsabilidade da Polícia Militar e a Guarda Municipal, então, atuando de forma a auxiliar nessa missão, nesse trabalho, através das câmeras e através do policiamento, do patrulhamento comunitário, se necessário for. E ainda falando de esportes, Itapetininga realiza a sétima edição dos Jogos Estudantis Municipais. Este ano, mil alunos de 28 escolas participam do evento. Cada escola com a sua torcida. Ilda! 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 Rádio! 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 É o clima aquecendo para os Jogos Estudantis Municipais, o GEM, em Itapetininga. A cerimônia de abertura contou com a presença de todos esses mini-atletas, alunos da rede pública de ensino. Essas atividades esportivas é muito fundamental, né, porque desenvolve o físico, a saúde, né, dos alunos e proporciona um ambiente escolar muito mais agradável. Na abertura, a pira olímpica foi acesa. Aê! E o público também acompanhou apresentações artísticas. Os alunos da escola Ilda V. Estrench, da Vila Belo Horizonte, mostraram muito talento na percussão e baliza. Eles foram os campeões dos Jogos no ano passado e vão competir em várias modalidades. Queimada, câmbio, futebol, salto de distância, corrida, vôlei, futebol, handball. Nossa, a escola sempre ficou entre as três primeiras, né. Ano passado a gente foi a campeã. Então esse ano vamos ver se a gente consegue repetir, né. Vão ganhar de novo? Sim! Mas a concorrência é grande. O pessoal da escola Eudóxia Ferraz, que ficou em segundo no ano passado, está com sede de vitória. Vão ficar em segundo lugar de novo? Não! Primeiro! 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 Teve até cabo de guerra. A escola que ficou em primeiro no ano passado venceu essa. Mas ainda tem muita competição pela frente. Para a professora de educação física da escola que foi vice, o propósito é bem maior. São alunos de bairro rural, com difícil acesso na cidade, né. Então a gente foca no objetivo da interação com outras escolas, né. Dá oportunidade para esses alunos de virem para a cidade, participar de algum campeonato, que muitas vezes lá no bairro não tem muita coisa, né. A esperança é a pequena Nicole, que é grande atleta. Eu comecei com nove anos. Minha mãe tinha projetos lá na escola. Minha mãe quis que eu participava e eu gostei. A Nicole é o nosso exemplo, né, porque ela é boa tanto nas modalidades coletivas quanto nas modalidades individuais. E ela treina no coletivo. Nós não temos um treino específico só para ela, né. As competições vão até novembro e vão acontecer nas escolas e também em clubes da cidade. São nove modalidades. Xadrez, dama, tênis de mesa, atletismo, cabo de guerra, queimada, handball, câmbio, que é o vôlei adaptado e também o futsal. Nós pegamos o esporte com as regras oficiais e voltamos eles com menos regras para facilitar a prática e o desenvolvimento do jogo. Então que comece a competição e que vença o melhor. A seguir, Direitos do Consumidor, aqui no Noticidade, que volta em instantes.